E aí, olha só, testando essa negócio aqui para ver se funciona direito, mostrar um pouquinho, mostrar um pouco para vocês aqui da Los Angeles, tá vendo ali o menino chegando, olha lá que lindinho, opa, é isso aí meu CL, eu não vou mais seguir esse negócio aqui não, vou mostrar um pouco para vocês aqui, eu vou desligar a minha mão em WIFE, porque é um saco esse GPS quando você não segue, isso aí gente, isso aqui é um pouquinho de Los Angeles, eu estou perto do, como vocês viram o avião chegar ali, eu estou perto do LAX, o aeroporto internacional aqui de Los Angeles, agora eu estou à procura de uma praça para voar o meu avião aqui, pô, o Durek está ventando pra caramba, olha o cara com uma BMW, gente, olha lá, se está piscando, está filmando, como diz o cara que eu subscrevi para o canal dele lá na, no Brasil, o cara é gente boa, ela deu risadinha, que bonitinho, que lindinha, bom, só espero que vocês estejam vendo, porque eu não estou vendo porra nenhuma aqui, então, eu estou tentando sentar mais baixo aqui no banco para poder mostrar para vocês os lugares, né, opa, deixa eu ver onde nós estamos indo aqui, gente, vou baixar mais aqui, senão vocês não escutam o que eu falo, aí fica difícil, né, Ah, essa aqui é a La Cienega, caramba, não, pera aí, La Cienega eu estava lá atrás, que por de rua é essa aqui, Sepúlveda, pô, já estou na Sepúlveda, é, essa é a Sepúlveda, gente, é lógico, a Sepúlveda é que faz, que está numa das cabeceiras da pista do aeroporto, eu vim aqui numa hobby shop comprar um balancer para o meu avião, eu preciso ver onde é que vai estar o CG daquele avião meu ali, pô, É ruim, hein, deixa eu ver você, querido, ixi, E as gostosas aqui hoje, pô, Temos mal, só porque eu estou querendo mostrar para vocês, a coisa está feia aqui, gente, Pois é, aí, estamos em Coover City, quer dizer, estamos entrando em Coover City agora, Westfield, eu estive aqui ontem comprando esse Headstrap para a GoPro, Ó, eu vou falar já um negócio aí, porque eu já tive gente falando isso daí, Tem certas coisas que eu mantenho o nome em inglês, que eu não sei o nome em português, eu não quero falar besteira para vocês, entendeu? Então, como isso aqui, é só que o negócio que eu ponho na cabeça para pendurar a GoPro, Eu sei que o nome é Headset Strap for GoPro, Como é que vocês dão o nome aí no Brasil disso, eu não sei. Tá vendo que nós estamos parados aqui, a luz vermelha está piscando? Provavelmente esse semáforo pifou, E quando fica piscando vermelho assim aqui, A gente tem que fazer o stop. Você chega na linha, vai meu filho, Você chega na linha, para, Deixa a cambada andar, E agora vamos nós. O tiozinho ali parou. Pronto, vai com o senão, tisão. Esse molo aqui é legal, cara. Eu vim ontem aqui, porque só tinha na, Esse headset aqui só tinha na, Na Best Buy daqui. Eu fui em duas outras Best Buy, E eles não tinham. E eu nunca tinha vindo nesse shopping. É bem legal. Bem legal mesmo. Falar nisso, eu preciso achar um lugar para lavar meu carro, Meu carro, solveu esses dias tudo aqui, Meu carro está sujo pra caramba. Mas, eu não estou achando nenhum lugar não. Agora tem um outro negócio, hein? Hoje o trânsito, Está uma teteia, gente. Se todo dia o trânsito estivesse assim, Ia ser uma maravilha, viu? Mas não é todo dia que ele está assim, não. Hoje está gostoso pra caramba. Tranquilinho. A gente está conseguindo chegar rápido nos lugares. Então, nós fomos bem pra caramba. Bom, mas se eu for aqui já direto, Eu estou indo pra casa, caramba. Eu não vou conseguir voar lá no parque. Eu vou ter que voltar. Olha que bonito, tchau. Aqui é um outro mall legal pra caramba. Também já vim aqui em algumas lojas. É bem legal. Eu quero que estais se afimando. Tá ventando, tá vendo ali a árvore, ó, tá ventando pra caramba Eu fui voar essa manhã E aí teve um cara que tava com um pastor alemão lá O cachorro pastor alemão Pô, o cachorro invocou de querer sair atrás do meu avião, pô E eu tava faltando Eu tava com um minuto só de bateria O cara não conseguia pegar o cachorro dele Aí eu tive que descer numa árvore Que não era muito alta não Deu pra descer legal na árvore Só que o problema é que nessa descida da árvore O motor ainda tava rodando Porque é um park flyer, é um profile plane Esse aqui, ó E aí quebrou um propeller E ele usa a propeller 11.47 11 inches de comprimento, 4.7 de passo E eu não tinha mais desse aí Eu tinha um extra lá em casa que é 12.6 Então eu quero ver se ele consegue voar legal com o 12.6 Apesar que pra fazer manobra 3D eu preciso de torque Eu não preciso de velocidade Esse é um passo de velocidade, né Então Sei lá Vou fazer um teste aí Aí vocês também já vão ver o teste A lerdeza tá boa aí, né Na minha época de Brasil A gente falava que isso daí É os caras macarrão Só sai de domingo E aí tem que andar devagarinho Pra mostrar Sabe-se lá o quê Mas tudo bem, né Beleza Aqui não dá pra gente voar Private property Se a gente tenta voar aí A polícia chega e Não, eles não A primeira vez os policiais não fazem nada não Eles dão um puta chá de língua Você tem que ficar ouvindo mais ou menos 10, 15 minutos Mas eles não prendem não Só que aí se você é pego pela segunda vez Aí ferrou Aí não tem jeito Você é pego pela segunda vez Coisa fica feia Você pega títulos Aí os caras pegam e prendem o avião Aí não compensa tirar o avião Porque esse avião Aqui nos Estados Unidos Eu paguei 128 dólares dele Completo Quer dizer, completo não, né Faltou o receiver E o rádio E a bateria Que eu já tinha Amor é linda aí Amor é linda aí Amor é linda aí E... Pô, tá coçando aqui Tá Eu já sei como é que eu vou chegar ali no parque Vamos ali no parque Pra ver se tá pra voar Apesar que tá vendo, ó Vocês olham na barraquinha aí Quando balança assim Tá ventando pra caramba Ninguém tá entendendo Por que que o vento tá durando tanto Aqui na Califórnia esse ano Tá tudo esquisito aqui Tá ventando pra caramba E... E tá chovendo Semana passada a gente teve chuva, gente Califórnia é famosa Por a gente marcar compromisso E saber que ninguém vai faltar Porque... Nunca chove No primeiro ano que eu cheguei aqui Tava num ano normal, tá Inverno frio pra caramba E eu entrei errado E eu entrei errado Isso aqui é a La Cienega, caramba Tá Eu não podia ter pego a La Cienega Tinha que ter pego a La Brea O parque tá lá Do outro lado desses morros O primeiro ano que eu cheguei aqui Tava normal Frio O inverno frio pra caramba Porque aqui é deserto E... Verão quente pra cacete Certo? E... E chove Quando é que chove? Chove ali pra janeiro e fevereiro Chove mais ou menos... Chove... Chuvia, né? Mais ou menos umas duas semanas Mas não é duas semanas direto Chove um, dois dias Três dias sem chover Chove mais dois, três dias Assim vai até completar duas, três semanas de chuva O ano passado nós tivemos três meses direto de chuva O frio ficou Até na... Na terceira semana de... De verão O verão não foi tão quente Então... Tava tudo estranho Tá, beleza O que eu tenho que fazer é pegar aquela rua ali E aí nós vamos pra lá Aqui é um ponto de extração de petróleo Isso aqui estão as bombinhas bombeando o petrolinho lá de dentro Aí, ó, a cambada Grande, né? O que eu tava falando E esse ano tá estranho Tá vento Olha lá, olha lá em cima Lá, ó Tá vendo? Tá todas as árvores balançando E não é ventinho não, pô É... É vento mesmo Legal Aí fica chato pra caramba Pra voar Eu tô com o meu... Eu tô com um avião 3D lá Que acabei de montar Tá montado Trimado de chão Como a gente fala aqui Que é o Ground Trimming Tá perfeito Tá só esperando Botar no ar E fazer a trimagem A trimagem de ar, né? Que é o Air Trimming Mas eu não consigo Porque não dá Você não pode trimar Um avião Com vento Você não tem jeito De fazer a trimagem Do avião com vento E... O problema é esse Ele tá lá parado Já faz... Duas semanas Que ele tá montado E eu não posso levar ele Lá pro campo Porque ele é grande Ele é... 1,40m de asa Eu não posso levar ele Pro campo Porque... Tá ventando E... Ele não pode voar Assim Com esse tipo de vento Não dá pra voar Aí, tá vendo o vento Que tem? Tá difícil, gente Mas vamos ver Se eu consigo voar Isso aí Só pra testar Essa hélice Ver se a hélice Se esse tipo de hélice Vai funcionar Nele ou não E... Vamos ver, né? Não, vem pra cá Que esse negócio de flor Que eu não tenho ninguém Pra comprar flor, não Moço É um aqui Outro ali Tá bonito o negócio Vamos, gente Abriu o sinal Não quero ficar no segundo, não Bom, mas eu ainda Eu ainda cumprimento esses caras E eu acho eles superlegais Essas atitudes deles aí Aqui é o parque, gente Vamos ver se a gente consegue Olha como é que as folhas Olha como é que as árvores estão Piada, né? Que saco isso, gente Tá difícil aqui, hein? Tá difícil Mas tudo bem Vamos ver só se Se eu consigo Testar ele Se der pra testar Tá jóia O que foi, moço? Então tá jóia Vejo vocês ali no parque Logo mais Deixa eu só tirar as coisas daqui Que a gente se vê lá Falou? Até mais E aí E aí E aí